O Programa Residência Pedagógica atua na formação de futuros professores e em exercício, permitindo o desenvolvimento de atividades no coletivo para com o contexto escolar, de maneira autônoma, criativa e colaborativa. Assim, o Programa Residência Pedagógica permite o diálogo entre a Universidade e a Escola da Educação Básica, para que estas concretizem seu papel social e possam pensar, sentir, esses diferentes espaços com retorno celere à sociedade. Os desafios da Residência Pedagógica, constantemente relacionados ao corte de verbas e dúvidas quanto à sua continuidade, ampliam sua complexidade no edital de 2020 e, devido às incertezas do contexto pandêmico, necessitam-se reinventar diante das relações didático-pedagógicas. A educação precisou ser pensada remotamente e o PRP se molda para essa empreitada com potência coletiva. Nesse contexto, as consequências das disparidades sociais foram mais evidenciadas na engrenagem das instituições e os espaços de aprendizagem foram delimitados para grupos privilegiados. É preciso repensar sobre a meritocracia dos dispositivos sociais e econômicos e lutar por uma educação pública e de qualidade. Precisamos vencer mais esse obstáculo, seguir juntas por todos os sujeitos historicamente excluídos do conhecimento formal e docentes que superam os escassos políticos lutando por uma educação emancipatória e inclusiva, que enalte essas singularidades e não as estigmatiza. Uma educação que liberta e não aprisiona. Enquanto educadoras, temos o compromisso com vidas e todas importam. Trazendo um pouco do sentido do período pandêmico e sendo a EJA o nosso foco, compartilharemos inicialmente reflexões de autores que pensam essa educação. A educação, independentemente da idade, é um direito social e humano. Negar uma nova oportunidade a eles é negar-lhes pela segunda vez o direito à educação. Os estudantes trabalhadores e as estudantes trabalhadoras trazem consigo a esperança de que os percursos escolares retomados garantam-lhes o seu direito a uma vida justa menos injusta. Enquanto educador e educadora, precisamos reconhecer nos outros o direito de dizer sua palavra. Explicitar a EJA enquanto direito é resgatar um percurso de vida e de estudos. Essa deve ser compromissada com a igualdade de direitos, com uma sociedade mais justa e com um efetivo acesso ao conhecimento historicamente produzido e sistematizado. Se escolho dedicar minha vida à luta contra a opressão, estou ajudando a transformar o mundo no lugar onde gostaria de viver. Nos implica com os enigmas do ser, do existir e do coexistir. Nos cumpliciza com as coisas que nos afetam de um modo acolhedor em que nos simpatizamos e nos empatizamos co-implicativamente. Toda situação grave contém uma gravidez, ou seja, a possibilidade de dar luz a uma nova situação. Lutemos por uma educação do saber, sentir, planejar, agir e refletir, porque EJA é resistência. Vida e pandemia. Dormir, acordar, arrumar a casa e o jardim. Escovo os dentes, me alimento e me preparo para sair. A rotina tem sido esta, desde que tudo começou. Viver dentro de uma pandemia virou um filme de terror, esperança, medo, tristeza e solidão. Um redemoinho de sentimentos, sem rumo e sem direção. A escola era o seu refúgio, livre de tudo que lhe causasse dor. Mas, a Covid-19 apareceu e tudo isso lhe tirou. Tirou seu sorriso e a vontade de viver. Pois a cada minuto longe de casa, a sensação era que fosse morrer. Pegando o ônibus lotado, sem nenhum distanciamento. Sobreviver na pandemia. Ao fechar os olhos, posso sentir o cheiro do normal. Do falar vendo a boca, os dentes e a língua mexendo. As diversas expressões de aprovação ou não. O contorno do rosto. O contato entre corpos que tocavam ao acaso. Com a naturalidade que hoje é estranhada. O brinco grande na orelha, outros menores e nada de elástico. Elástico. Algo estranhamente simples que se tornou crucial. Carrega a possibilidade de viver e proteger quem está com você. Nossas bocas e narizes quase que amaldiçoados. Pelo preço da nossa evolução. Quem insiste em nos lembrar que não estamos no controle de nada, não. O que está pensando em noskenbrar que nem pode fazer este caso. O que está pensando em mim? O que está pensando em mim? Obrigado.